Quatro pessoas morreram após um acidente entre um carro e um caminhão na tarde de sábado, no quilômetro 512, na BR-116, só que no trecho de Santa Terezinha, cidade que fica a cerca de 210 quilômetros de Salvador, na capital da Bahia. Por que estamos informando esse acidente, que aconteceu em outro estado? Porque as vítimas desse acidente são de uma cidade da região nordeste. O repórter Fantone Pesso chega ao vivo e conta para a gente que cidade, qual cidade é essa? Fantone, boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Saulo, o que impressiona nesse acidente, a violência, observem que a cabine desse veículo de carga ficou sobre o automóvel, onde viajava uma família. A Prefeitura Municipal de Itamarandiba emitiu nota de pesar pelo falecimento do funcionário público José Reinaldo da Cruz Oliveira. Ele estava acompanhado da mulher Marilda Tavares Ferreira e dos filhos Estela Tavares e Eduardo Tavares Oliveira. As vítimas fatais já foram encaminhadas para a cidade de Itamarandiba. A Prefeitura decretou a luta oficial de três dias, o prefeito Luiz Fernando Alves decretou a luta oficial. E aí, Saulo, são as histórias das férias, do período de férias que começou e os acidentes nas rodovias. A polícia está empenhada justamente no intuito, justamente no sentido de evitar essas situações. As causas desses acidentes não foram informadas, as circunstâncias. Então, vamos aqui antecipar os nossos sentimentos, a família que perdeu o pai, a mãe, os filhos e os demais parentes que recebem o nosso conforto. E vamos torcer para que esses acidentes não aconteçam, essas notícias não continuem a se repercutir, principalmente nesse período de muita movimentação nas estradas de todo o país, Saulo. Ok, Fantônio. Obrigado pelas suas informações.